Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar De um cara que era só um zé, zé Não é qualquer recado de jornal, não é, é Não é qualquer recado de jornal, não é, 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 é Sou só um cara, não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho graça, não tenho pano, não tenho plano Tentei ser crente, mas o meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar De um cara que era só um zé, zé Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar De um cara que era só um zé Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar De um cara que era só um zé Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, 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 zé Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, 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 zé Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar de um cara Eu tenho fé, fé um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, 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 zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé, zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé, zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé, zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé, zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé, zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, 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 zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, 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 zé Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé, zé Eu tenho fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, 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 zé